Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, vamos começar aqui a palestra MicroPython, Python para Mii Controladores. Meu nome é Fábio Souza, e vou fazer uma pergunta aqui. Quem programa Mii Controlador? Beleza. Programa em quê? Em C? Arduino? Beleza. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês o uso do Python para programar Mii Controladores. É uma tendência agora, e tem um trabalho bem bacana aí do MicroPython. E vocês vão ver que é bem legal usar, para quem já conhece o Python e todos os recursos da linguagem. Uma linguagem bem poderosa, fácil de aprender, que possibilita a gente fazer coisas bacanas com hardwares pequenos. Então, vamos lá. Só me apresentando aqui, eu tenho aí a formação em engenharia elétrica, e eu sempre atuei na área de desenvolvimento de eletrônica. Então, fazendo projetos para a indústria, geralmente controladores de temperatura, umidade, controladores em geral, o nosso mercado no Brasil, a indústria está em primeiro lugar. E agora, recentemente aí, com a IoT, abriu mais o leque aí de opções. Sempre fui aí o maker, né? Esse termo maker, ele é recente, mas a gente lá atrás, já, né? Como muitos de vocês aí, já colocava a mão na massa para fazer as coisas em casa, na escola, tá? Mas agora popularizou aí o nome maker, pessoas que fazem acontecer, tá? Como todo brasileiro, né? E aí também sou adepto aí do Faça Você Mesmo, então, sempre buscando, né? Fazer as coisas, né? Não somente consumir, mas a gente consegue fazer muita coisa bacana. Eu também sou entusiasta aí do Open Hardware, e todo dia eu tento chamar alguém, ter um minuto para conversar sobre o Open Hardware, tá? Então, eu acredito que o Open Hardware, ele tem aí capacidade de agregar mais aí na tecnologia, né? A partir que o hardware está aberto, as pessoas têm acesso a essa que antigamente era uma caixa preta, né? Hoje está aberto, você pode, em muitos projetos, usar como base para aprender, mas também como base para você derivar projetos. Então, eu acredito que o Open Hardware, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando, mas tem um potencial enorme aí para mudar o nosso cenário aí na área de tecnologia voltada para hardware. Eu atuo como professor também, né? Em cursos técnicos e cursos mais focados, mas sempre na área de eletrônica, programação de microcontroladores. Atuei também como instrutor no Senai, então trabalhei um tempo no Senai, mas hoje o meu foco está no portal Embarcados, que é um portal de conteúdos na área de eletrônica no Brasil. Então, a gente trabalha aí diariamente para levar conteúdo técnico, de qualidade, de forma aberta para que todos que queiram aprender sobre eletrônica possam consumir esse conteúdo, mas também se você tiver um material e queira contribuir, você também tem esse poder. Então, é uma comunidade bem bacana. E aí, outro projeto que a gente trabalha, eu e a Diana, é o Franzininho, que é um projeto baseado em Arduino, mas a gente leva um formato que as pessoas, antes de programar o seu Arduino, elas têm que montar o seu Arduino. Então, é uma placa faça você mesmo, onde a gente empodera as pessoas na eletrônica. Então, é um formato aí que a gente viu que tinha uma necessidade de aplicação, nessa forma das pessoas pegarem a placa, montar, soldar, depois ir para a programação. E aí, estão os meus contatos aqui. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. A gente é bem acessível aí nas redes sociais. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu comecei lá atrás, em 2010, mais ou menos, tentando ensinar minhas controladoras para curso técnico. E aí, comecei ensinando o PIC. Lá atrás, o PIC, ele era bastante programado em assembly. E aí, depois a linguagem C, ela veio forte. E aí, já vieram alguns compiladores em C, que ajudaram bastante. E aí, eu fiz essa primeira plataforma aqui, verde. Uma plataforma para ensinar programação de mil controladores. Então, o foco sempre, no meu trabalho, é ensinar programação em lógica, mas no hardware, no físico. E aí, esse hardware aqui, ele, até 2012, a gente trabalhou bastante com ele, mas com o Arduino chegando, ele praticamente morreu, devido à necessidade de um gravador externo, não tinha USB, os notebooks, não tinha essa porta serial mais. Aí, praticamente, essa placa morreu, e a gente começou a trabalhar mais com programação de Arduino. E aí, eu tive a oportunidade, no Arduino, desde 2016, fazer a placa Franzino, tá? A ideia é uma placa, também, similar a Franzininho, mas com o footprint do Arduino, onde as pessoas possam montar, também, na sua casa, no FabLab, algum local nesse sentido, mas que tenha acesso às funcionalidades do Arduino. E aí, isso foi em 2016, e aí, em 2017, teve uma derivação, reduziu-se o hardware, virou a Franzininho, que são esses dois projetos aqui, que são as placas que as pessoas montam, compatíveis com o Arduino. E aí, você tem o processo de montagem, antes e depois a soldagem. Então, é um pouco da história aí, em paralelo, trabalhando também com o ensino de outras plataformas, mas esse é mais focado aí nos hardwares que eu trabalhei. Trabalhando com esses hardwares, mesmo com o Arduino, sempre houve a dificuldade, para os meus alunos mais novos, principalmente, do ensino da lógica de programação. A linguagem C, ela não é tão amigável inicialmente. Para quem já programa em C, sabe que é um pouquinho difícil entender. Geralmente, a gente manda compilar e esquece o quê? Ponto e vírgula. E aí, tinha uma dificuldade aí na sintaxe, além de ensinar o hardware, precisava ensinar a sintaxe, então, atrapalhava um pouco. Mas o Arduino, ele veio aí com uma proposta bacana, e hoje a gente usa bastante o Arduino aí, facilitando a programação de microcontroladores. O que é a programação de microcontrolador? Você escreve o código, então, hoje, a maioria dos códigos são escritos em linguagem C, ele passa pelo processo de compilação, gera-se o binário, e esse binário é carregado na memória de programa do microcontrolador, organizado de uma forma. Quando o microcontrolador é reiniciado, ele vai na posição zero, e aí ele começa a executar as tarefas que você programou. Praticamente é isso. Antigamente, a gente programava mais, perto da linguagem máquina, em assembly, mas hoje não há necessidade disso, só em alguns casos específicos. Então, esse é o processo aí de compilação. E aí, a linguagem C, ela facilita bastante, mas mesmo assim, em alguns casos, você tem que ter domínio do hardware, como aqui, está escrevendo direto os registradores do microcontrolador. Então, você tem que saber o que é isso daqui. Geralmente, quem está iniciando, ele não conhece o hardware. Ele não vai abrir o datasheet, ler o registrador, trisar, configurar o pino do pique para a entrada ou saída. Então, é difícil, inicialmente. Lá atrás, para ensinar o microcontrolador, a gente estudava toda a estrutura, depois que a gente ia piscar um LED, demorava-se bastante. E isso era frustrante para um aluno, todo esse processo. Aí, veio o Arduino, com essa proposta, de facilitar que pessoas iniciantes pudessem programar um microcontrolador, fazer aplicações físicas, de uma forma mais simples. sem precisar entender o que tem aqui dentro dessa pastilha, com comandos mais alto nível, você conseguir fazer, dar comandos de entrada e saída, pelos pinos de entrada e saída, para comandar ou ler sensores. Então, o Arduino, ele veio com essa proposta lá em 2005, derivado de um projeto chamado wiring. Então, o projeto chamado wiring, ele veio com essa proposta, ele definiu ali a função, ele se baseou bastante no Processing, para quem conhece o Processing, e aí ele veio, veio forte. Só que toda a base do Arduino é linguagem o quê? C, C++. Então, ele veio com isso, facilitou-se bastante, muito, muito, do que me programar direto o AVR aqui, com linguagem C, mas em alguns casos, tem problema. Quando o código começa a ficar muito complexo, ou você usa uma biblioteca, ou usa outra, começa a dar conflito de recursos do meu controlador. Então, o Arduino, em alguns casos, ele, dependendo de como você está usando, ele pode ter uma dificuldade, encher a memória também, porque como você está usando bastante bibliotecas, a memória pode encher rápido. Eu já vi muita gente, ah, meu Arduino Uno já deu aqui a capacidade de memória, vou comprar o quê? Um Arduino Mega. Mas o Arduino Mega tem um monte de portas lá que ele nem vai usar. Então, está gastando-se a mais, mas talvez se você trabalhasse ali no código, você reduziria a quantidade de memória de programa e caberia aqui no Atmega 328, por exemplo. E aí, a gente, eu e a Diana, a gente participou da residência hacker no Red Bull, no ano passado, com a proposta de melhorar Franseninho. eu fui com a proposta de dar um upgrade no hardware para que se pudesse programar em Python. Eu estava já analisando algumas aplicações com o MicroPython, e aí, a gente trabalhou, mas a gente depois mudou lá durante o processo, e a gente resolveu trabalhar em aplicações com a Franseninho do que dar um upgrade de hardware agora, nesse momento. para quem já conhece a linguagem, sabe que o Python, hoje, é a linguagem mais usada. E aí, esse gráfico aqui do I3E, ele mostra o gráfico para microcontroladores, sistemas embarcados. em sistemas embarcados, o Python está lá em primeiro lugar, passou o C++ e o C. Hoje, com bastante Linux embarcado, então, o Python facilita bastante fazer aplicações com Linux embarcado, mas também, com esse porte do MicroPython para microcontroladores, também tem bastante aplicações em microcontroladores. para quem ainda não conhece o Parto, fica aí a dica para aprender. É uma linguagem mais fácil de aprender, mas que ela tem bastante recurso e poder para você fazer aplicações. Ainda, na indústria de microcontroladores, o desenvolvimento de microcontroladores é feito em C++. Se você for trabalhar hoje, você vai pegar projetos de C++ para desenvolver. É isso. A tendência que possa vir em algumas aplicações novas, possa usar o Parto, mas o desenvolvimento de microcontroladores com sistemas operacionais em tempo real, a maioria está sendo usado em C++. Então, a realidade é essa hoje. Mas vem a tendência do uso da linguagem. E aí, teve um rapaz aí, o Damian George, um australiano, um físico, ele teve a sacada de fazer esse trabalho do portal Python para microcontroladores. Então, ele reescreveu boa parte da linguagem em C, que é feita em linguagem C, e lançou em 2013 o MicroPython. E aí, para viabilizar esse projeto, ele lançou numa campanha de Kickstarter, que é um financiamento coletivo de projetos. E ele conseguiu sucesso. Além da linguagem que é open source, ele também trabalhou numa placa. A placa, na verdade, é uma placa base para que ele trabalhasse no desenvolvimento. Mas foi bem bacana que ele também financiou esse hardware e foi a Pyboard para o mundo inteiro. É escrito em linguagem C e ele tende a ser compatível, totalmente compatível com Python 3. muito bacana o projeto. E aí, o diferencial para quem trabalha como encontrador sabe que quando você vai testar alguma coisa, você tem que fazer o processo de compilação, gravar na placa e depois testar. O MicroPython ele traz aqui um prompt iterativo, um interpretador, igual a gente faz no PC, onde você digita ali o comando e já é interpretado na placa. O interpretador está dentro da placa. A gente vai ver o exemplo aqui. É bem legal. Facilita bastante durante os testes. Então, você não precisa ficar compilando e aí dá erro e você vai recompilando. Então, dá uma agilizada bem bacana durante o desenvolvimento. Então, característica do MicroPython. Ele é feito para dispositivos pequenos com capacidade de 256K de memória flash. Então, memória flash é onde vai estar a memória de programa. Então, a memória que não se apaga quando você desliga o microcontrolador e a RAM onde estão as variáveis. a memória de trabalho. Não precisa de um sistema operacional como a gente faz nos computadores para poder executar o Python. Na verdade, o interpretador está ali dentro do microcontrolador. Ele traz bastante biblioteca já do Python. Então, você já usa todos os recursos do Python mesmo. Aquela questão de abstração de hardware. Você não precisa entrar fundo do hardware dependendo do projeto que você está trabalhando. Você trabalha em um nível maior. Aí tem um prompt. A portabilidade. Você pode portar os seus projetos. Lógico, hoje em dia são poucos microcontroladores que estão disponíveis com micro Python. Mas, estão colocando mais o código que você fizer para um. Por exemplo, as placas que a gente vai usar aqui hoje. Você consegue facilmente portar para outros. e como o microcontrolador está mais próximo do hardware do que do computador, é interessante você ter acesso a funções de baixo nível. Como o C faz para você. Então, você consegue ter funções de baixo nível, configurar registrador. Aqui no MicroPython você também tem. Inclusive, até em Assembly. Então, é bem legal. E aí, a linguagem ela é open source. Então, eles colocaram aí com uma licença MIT e também as bibliotecas são, ou se não são MIT, são semelhantes. Vocês podem contribuir, vocês podem ler o código, está disponível lá para vocês a qualquer momento. E você pode usar para uso pessoal, para educação e até para projetos. A licença permite isso. Então, tem o GitHub. Só entrar no GitHub lá que vocês conseguem todo o acesso. Placas suportadas. Como eu disse, são poucas placas que são suportadas pelo MicroPython. A Pyboard, que foi desenvolvida especialmente para o projeto. Mas placas mais populares como a MicroBeat, ela é bem popular. Quem conhece a MicroBeat? Então, ela está sendo bem popular para usar em escola. Tem a Tense, que é uma placa que também compatível com o Arduino, mas que já tem um meio controlador mais robusto, um Cortex-M4. E placas com o SP8266. O SP8266, ele se tornou tão popular quanto o Arduino. Devido a ser um hardware de baixo custo com Wi-Fi já embutido. Então, isso ajuda bastante. E aí tem o Wi-Fi, que também é uma placa com Wi-Fi, mas é usada como um controlador da Texas, mas também já te dá os recursos para usar o MicroPython. Então, são algumas placas, mas essa empresa aqui, alguém conhece? Ela é forte na área de desenvolvimento de hardware. É uma das melhores empresas que desenvolvem placas junto com o Arduino, por exemplo. Eles fizeram um porte do MicroPython para as placas deles e se chamaram de CircuitPython. Então, agora, a gama de placas de microcontroladores que você pode usar o MicroPython, no caso aqui, com o nome CircuitPython, aumentou. Mas o CircuitPython e o MicroPython são bem similares. É bem portável um para o outro. Alguns casos específicos do microcontrolador, você faz alguma alteração, mas é tranquilo. E aí, a da Fruit, ela faz hardware excelentes, mas também ela traz uma documentação muito boa. Eles ensinam desde como compilar o MicroPython para aquele microcontrolador específico, até como você usar. Então, vale a pena entrar na documentação e placas já com ARM Cortex-M0 estão rodando o Python. Então, aumentou-se aí, trouxe bastante gente de programação para o hardware. Isso foi bacana. Então, características da PyBoard, que foi a placa inicialmente, ela é um ARM Cortex-M4, então, já é um processador um pouco mais robusto. Ele traz 1K de flash, de memória ROM, e 192K de RAM. Então, tem memória bacana, suficiente, para trabalhar. Então, eles usaram isso como plataforma de desenvolvimento para o projeto e eles colocaram aí na placa ainda acelerômetro, SD card, os pinos disponíveis, conversor AD, mas já é domicontrolador, já está interno, de 12 bits, conversor DA, LEDs. Então, uma plaquinha bem enxuta, mas com bastante recurso. E agora, recentemente, eles lançaram uma placa mais poderosa, no início desse ano, na verdade, não está para venda ainda, mas é a nova Pyboard-D, onde, ela vem com ARM Cortex-M7, um processador, um micontrolador muito melhor, com mais capacidade. E também, agora já traz aqui Wi-Fi e Bluetooth integrados. Então, competindo aí com placas com SP32, por exemplo. Tem um footprint meio estranho, essa placa aqui, tem umas conexões aqui embaixo que não são tão fáceis, é um conector meio difícil de achar, mas é uma aposta deles, talvez eles vão melhorar esse hardware para o futuro. Mas, para a gente testar o MicroPython, não precisa de hardware muito avançado. A gente pode usar ou o teste online no próprio site do MicroPython, tem uma ferramenta que eles fizeram para você testar a placa com uma câmera, mas não funciona muito bem, então eu não recomendo nem testar ali, mas tem um simulador. Então, se você não tem nenhuma placa, você pode simular aqui os códigos. Então, isso é bacana, funciona bem e aí você consegue ver o resultado aqui na placa. Então, eu recomendo, se você não tem a placa, nenhuma placa compatível, começar a testar aqui por micropython.org barra unicorn, beleza? Que é o simulador deles. E aí, dos meus testes, comecei a testar o MicroPython, comprei as plaquinhas da Fruit, mas aí, eu comecei a trabalhar, recebi uma microbit, e aí, eu comecei a testar o MicroPython na MicroBit. A MicroBit, além do MicroPython, ela suporta diversas linguagens de programação, desde blocos até JavaScript, tá? E também o MBed, mas a gente vai explorar aqui o MicroPython. A MicroBit, para quem não conhece ainda, ela tem esse formato aqui. A única coisa que eu não acho legal da MicroBit são esses conectores, tá? Que dificultam o acesso aos pinhos de I.O., tá? Até eu vou mostrar para vocês, eu tenho que usar um soquete aqui para acessar o pino, mas ela tem aqui um processador da Nord que já tem Bluetooth integrado, então essa placa já tem Bluetooth. Eles colocaram aí o magnetômetro, o acelerômetro já na placa, tá? Então já ajuda a ter alguns sensores para você trabalhar. Uma sacada bem interessante dessa placa foi a matriz de LEDs, então ao invés de usar um display mais caro, eles colocaram uma matriz de LEDs, o LED é baratinho, fizeram uma matriz que você possa explorar isso daí também. Já deixaram embutido também dois botões de aplicação e esses pinos maiores aqui você pode usar como uma garrinha jacaré para facilitar a aplicação. O foco dessa placa aqui é aplicações com crianças, então ela foi dada aí, acho que para crianças, todas as crianças do Reino Unido do sétimo ano, alguma coisa assim, ganharam uma plaquinha dessa, então eles começaram a fazer aplicações também de hardware, programação, mas para quem gosta de explorar microcontroladores é uma ótima plataforma para você testar também, então vale a pena, sei lá, se quiser comprar uma plaquinha, eu recomendo uma plaquinha dessa. Beleza? E aí o MicroPython você pode, uma vantagem do MicroPython que se você já tiver com ele instalado na placa, você não precisa de um ambiente para desenvolvimento, um terminal serial já é suficiente para você mandar comandos para a placa, tá? Mas tem esse projeto aqui chamado o Mooditor que ele tem uma interface gráfica bem simples, tá? Feita para iniciantes também em Python, na verdade ele tem suporte aí a várias plataformas, mas que e também aqui para a MicroBit, tá? Então, se vocês quiserem baixar, é gratuito, também é um projeto aberto, para quem gosta de contribuir com projetos open source, é um projeto que está lá disponível, tem até um fórum que o pessoal está discutindo, então é bem legal. E aí eu estou fazendo uma série de artigos no Embarcados, para quem quiser iniciar, tem já alguns artigos, e aí a ideia é que a gente aumente aqui a quantidade, já explorando aí os recursos da MicroBit com o MicroPython. Beleza? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, vai ser difícil aqui com uma mão e digitar, mas vamos lá. Estão vendo a placa aí, né? Travou? Beleza. Então eu tenho aqui a MicroBit, ela está no soquete, onde eu vou explorar os pinos de I.O., em aplicações que eu for fazer ligando alguns sensores, então ela está aqui, está conectada nesse soquete, depois eu posso mostrar para vocês aqui. Ali está a parte da frente com os LEDs, e a gente vai começar a brincar aí com o MicroPython. aqui no Windows, instalei esse editor, é bem simples, só está lá, não precisa nada de mais, e aí a gente começa a programar. O Python, ele tem esse interpretador que você pode acessar a qualquer momento, tá? Então, por exemplo, quem já programou o meu controlador, imaginava que você pudesse fazer isso aqui, no meu controlador, a gente faz isso aqui geralmente no PC, né? Então, isso aqui, esse prompt, está lá dentro da placa, é lá na placa que eu estou fazendo isso, não é aqui no PC, esse terminal aqui está lá na placa, tá? E aí, né, todos os recursos da linguagem Python você pode explorar por linha de comando, ou você pode criar arquivos e trabalhar. Então, por exemplo, aqui, vou fazer o famoso Hello World. Então, eu preciso importar aqui as bibliotecas para microbit, no caso aí, estou usando o display e usando aqui o método show. O que eu vou exibir lá no display? Hello World. Será que vai exibir? travou a câmera? Espera aí. É ao vivo, né? Fica menorzinho assim. Então, ele está fazendo aí o scroll do Hello World. Como a gente tem uma matriz de LEDs, a gente não consegue exibir essa mensagem inteira aí no Hello World. Mas, o bacana do Python, você traz as nossas bibliotecas, né, que facilita, por exemplo, aqui, vou trazer uma imagem. E aí, por exemplo, você pode fazer um joguinho aqui do Pac-Man, sei lá, balançar, aparecer o Pac-Man, né, então, dá para explorar bastante coisas. Aqui já tem um código mais, é, elaborado, aqui tem um loop, né, onde eu fico lendo os botões e vou exibir se o botão A ou B foi pressionado, tá? Então, deu erro aqui. Deu erro aqui. Enfim, tá dando algum erro aqui que eu não sei. Não, não. Não parto, não. Enfim, vamos fazer alguma coisa mais interessante. Aqui tem um relógio analógico, que ele fez aqui um, esses exemplos aqui estão lá na documentação do MicroPyter, vou mostrar para vocês aqui onde acha. Então, tem um relógio analógico e fica mostrando os minutos aí nos display, segundos e minutos, né? Posso fazer animações com o display também? Então, por exemplo, aí simular uma chama. Posso aumentar a intensidade? Diminuir? Dá para ver muito bem, né? E aí um recurso bacana que tem aqui também se vocês quiserem explorar gráficos, né? Então, por exemplo, vou transferir aqui, como eu tenho já o acelerômetro na placa, eu posso ver aqui, graficamente, se abrir, é, ao vivo tudo não é tão fácil assim não, né? Mas é isso aí, funcionou hoje. E aí outro recurso interessante, principalmente quando vai se trabalhar aí com criança, ou, né, no caso, você quer fazer uma aplicação com áudio, você também consegue tocar notas aqui. Então, por exemplo, aqui tem o prelude, aqui em dó. e aqui, e aqui, Essa é a música de onde originou o nome Paito, que é do seriado lá, em inglês, Monte Paito. Teve uma falha aí. Mas é isso. Então, com a Microbit, a ideia aqui é explorar os recursos dela e como ela tem um foco em aplicações para criança, você pode ensinar uma linguagem de mais fácil assimilação, trabalhar bastante na lógica de programação, pensamento computacional e fazer aplicações físicas com hardware. Mas, talvez, se você não vai trabalhar com criança, não sei se a Microbit pode ser interessante, deixa eu tirar aqui. E aí, aqui, a gente vai mostrar também uma demo com o SP8266. Então, aqui você já consegue explorar mais recursos. O SP8266, como eu já disse, é uma placa que já vem com Wi-Fi embutido. Antigamente, para você colocar um Wi-Fi em um controlador, num hardware, era bem difícil. Com esse projeto aí, da Expressif, uma empresa chinesa, popularizou-se bastante aplicações com Wi-Fi. Então, facilitou bastante o uso aí de Wi-Fi. Então, esse SP8266, na verdade, é só o chip, o SOC, que já tem aí operação em 80 MHz. Então, mas você pode colocar ele em 160 MHz. Tem uma arquitetura RISC de 32 bits. 32K de RAM. Então, a gente tem uma RAM considerável aí para você trabalhar. Tem 96K de RAM para dados. Então, ele separa aí RAM de dados e instruções. E tem uma RAM só de boot. E você tem a memória flash externa, que pode chegar até 4 MB. Então, isso aqui é bem interessante. Você já aumenta bastante a sua capacidade de código. Quanto código você pode fazer. Então, ele tem esse núcleo aqui, da Tensílica. A empresa que fabrica a Expressif. E aí, a empresa, ela fabrica o SOC. Mas, existem diversos módulos disponíveis. Então, é bem barato você comprar um módulo desse e integrar no seu hardware. Esse módulo SP01, ele foi bem popular quando foi lançado. Mas, para a gente trabalhar com o SP01, precisa de um conversor USB serial. Tem alguns truques para fazer a gravação. E aí, existe uma placa que facilita bastante, chamada NodeMCU. Então, ela já traz ali todo o hardware necessário na placa. Que facilita bastante aí, você só espetar no seu PC e usar ela. Aí, ele traz o módulo que é o 12E. Ele tem aquele encapsulamento ali de metal. E já antena integrada. Então, facilita muito. Existem placas dessas de alguns tipos. Mas, essa aí é bem popular. Inicialmente, o NodeMCU, ele era programado em Lua. Mas, aí, com o porte do Arduino. Do SP8266 para o Arduino. Ele está sendo bastante programado em Arduino também. Beleza? E aí, outra placa que eu recomendo. Então, se vocês quiserem comprar uma placa dessa. Recomendo comprar. Comprar ela é mais barata até que um Arduino, talvez. Com mais recursos. Você, diferente da microbit. Para trabalhar com o SP8266, você precisa atualizar o firmware. Para estar preparado para o MicroPython. Você pode fazer isso por linha de comando. Com o Python. Então, tem essa ferramenta já preparada para isso. Ou você pode usar uma ferramenta gráfica. Como esse NodeMCU Flasher aqui. Que também, ele é aberto. Está disponível no GitHub. Então, você vê qual que é a melhor forma. O firmware. Não está aqui o link. Mas, lá no MicroPython, barra downloads. No site oficial. Tem todos os firmers já para as placas compatíveis. Então, você pega lá a última versão. Baixa. E aí, você vai fazer a atualização do firmware. É bem simples. Você pode trabalhar. Sem ferramenta gráfica. Se eu uso um editor que você. Ou um editor simples. Ou até por linha de comando mesmo. Ou você pode usar ferramentas gráficas que já foram desenvolvidas. Então, esse MicroPyCraft. Da DFF Robert. É bem bacana. Ele ajuda bastante. E o Explorer. É uma ferramenta bem bacana para trabalhar. Então, são sugestões de ferramentas. Mas, não é necessidade de ferramenta. Se você não quiser usar. E aí, o seguinte. Eu estou fazendo lá uma série de artigos. Tinha essa palestra aqui para apresentar. Aí, eu estava testando bastante no protoboard. Quem conhece o protoboard sabe que. Você faz a ligação. Daqui a pouco, eu dá mau contato. Se você vai levar para outro lugar. Piorou. E aí, eu fiz uma plaquinha aqui. Rápida. Só para testar. Coloquei aqui alguns recursos. Então, a ideia era explorar recursos. Então, eu coloquei um buzzer. DHT11, OLED. Um LED NeoPixel. Que são aqueles LEDs que você pode trocar a cor. Eles são endereçáveis. Sensor de luz. LDR. Barramentos de expansão para I2C e SPI. E ali, um expansor de I.O. Onde tem quatro entradas e quatro saídas. E aí, a placa virou isso aqui. Então, ela foi feita semana passada. E aí, a gente vai usar ela aqui para testar. Quem quiser fazer uma placa igual a essa, todos os materiais estão disponíveis. Então, na verdade, é só seguir esse diagrama de conexões aqui, esquemático. Beleza? Então, a trilha, eu fiz aqui com soldo. Então, como eu queria só uma placa, eu não ia mandar fazer uma placa, soldar uns... Na verdade, seria só uma baseboard, né? Onde eu ia colocar os componentes. Não ia compensar eu mandar fazer uma placa só para isso. E o protoboard era muito frágil. E aí, como essas placas padrões são baratas, dá para fazer o circuito assim. Dá um pouquinho de trabalho. Mas, no final, ele fica bem robusto. Então, dá para levar ele aí para vários locais. Tá, vamos testar aqui com essa placa. Beleza? Então, a placa aqui está funcionando. Esse script aqui é uma demo que eu fiz. Essa interface aqui, ela é bem simples também. Ela também facilita. Se você quiser fazer, gravar o firmware, ele já traz aqui uma ferramenta para fazer isso também. Então, facilita bastante aí. Você não precisa de outra ferramenta para gravar o firmware. Já está aí na mão. Lá no artigo do embarcados, eu explico também como faz a gravação do firmware. Mas é isso. Então, o primeiro passo aqui é conectar a placa. Então, deixa eu ver aqui se vai abrir o serial. Então, já conectou. Ele já abriu o prompt aqui para a gente. Tá? Então, se eu não tivesse nenhuma ferramenta dessa, se eu tivesse um terminal serial, eu já conseguiria, né, só configurar a porta serial, mandar comandos. Tá? Então, por exemplo aqui. Vamos fazer aqui, ó. É difícil digitar, não vai dar. Enfim. Esse código aqui, esse exemplo, ele importa ali a biblioteca Matini, import pin, que é a biblioteca que vai trabalhar com os pinos, e uma biblioteca de timer, né. É configurado o pino 15. Esse pino 15, se a gente olhar lá no esquemático, ele é o pino do buzzer. Tá? E aí, o que ele faz o pino do buzzer? É, enquanto verdadeiro, então, um loop infinito, ele fica ali. Fazendo o quê? Inverte o estado que está atual no pino. E demora um segundo. Então, ele vai fazer um bip aí, de intervalos de um segundo. Espera aí. Por exemplo, se eu mudar aqui para dois. Vamos reiniciar. Então, quando eu mudei aqui para dois, o que ele fez? Ele vai trocar aqui e vai piscar o LED. Então, o LED ali do pino 2. Deixa eu só... Está dando algum problema de... Deixa eu conectar de novo. Aí. Agora, por isso que eu só o LED 2. Então, já tem um LED na placa, você pode testar sem usar hardware externos. Beleza? Tá, então vamos para alguma coisa mais interessante. Tem aqui o OLED. Tem aqui o OLED, né? Então, o OLED, esse display, não vai dar para ver muito bem o que está escrito aqui para vocês, mas é um display OLED, você consegue fazer comunicação com ele via 2C. Então, é bem interessante porque ele é um display gráfico, você pode colocar textos, imagens. No caso aqui é monocromático, mas tem outros coloridos. Isso aqui ajuda bastante. E ele consome muito pouco. Em relação a um display de LED, ele consome muito pouco. Não vai dar para vocês verem aqui, mas o que eu estou fazendo? Eu inicio a 2C, lá em cima. Crio ali o objeto LCD. E aí escrevo ali, Campos Parts 2019. E aí aqui também tem o... Aqui é a representação dos pixels. Quem está ligado, quem está desligado. Representando o quê? Dá para ver daí? Um coração. Então, é praticamente isso. A gente vai ligar pixel a pixel. Não dá para ver muito bem aí. Depois vocês podem ver aqui. Beleza? Outra aplicação bacana, que aí vocês vão gostar, são essas barras, esses LEDs, né? Neo Pixel. Então, esses LEDs, a gente consegue... Mudar a cor, né? Não dá para ver também, né? Mas está mudando a cor e a gente consegue endereçar. Então, se você tiver uma fita de LEDs, você consegue fazer animações, né? Tem gente que usa um hardware com maior processamento e consegue exibir imagens maiores. Então, faz a matriz com RGB e exibe imagens. E é bem simples de usar. Dá para fazer alguma coisa aqui também com o MicroPython. Eu já vi aqueles de persistência que você mexe, assim, uma coluna de LEDs, ele desenha no ar. Dá para fazer aqui também. É algo bem interessante. E aqui é simples. Você faz ali, estancia o pino que a gente vai usar. No caso, está usando o pino zero. O objeto Neo Pixel, no caso ali, a gente está usando seis LEDs. Então, o endereçamento são seis LEDs. Vai de zero a cinco. E aí, nos loops aqui, eu fico escrevendo em cada LED. No caso, essa primeira cor aqui, o que é? Verde. R, G, B. Então, a sequência é vermelho, verde e azul. Então, verde, azul, verde e vermelho. O que vai fazer nesse loop é só uma animação aí. Então, é o que está mostrando aqui na placa. Não dá para ver muito bem por causa da resolução da câmera e também da iluminação. Beleza? Outro sensor que é bem bacana de vocês conhecerem e podem usar também, é o DHT11. Então, o DHT11, ele é um sensor de temperatura e umidade. Ele é bem fácil de achar. Ele, com um fio só, você consegue comunicar com ele. Então, apenas um fio. Comunicação serial por um fio. A gente consegue comunicar. E aí, pegar os valores de temperatura e umidade. No caso aqui, eu estou lendo a temperatura e umidade, fazendo a leitura a cada dois segundos. E aí, é exibido no display aqui essa informação. Não vai dar para ver também. Nesse código tem um print, então eu consigo ver as informações aqui também. Isso é bacana também. Você está testando, está divulgando o seu projeto, você quer ver a informação, você coloca um print lá. A gente faz bastante isso com o Arduino. Com o Arduino, a forma de depuração é essa. Aqui também, ele segue esse princípio de depuração. Lógico, se você tiver um hardware mais avançado e tiver um JTAG, alguma coisa do tipo, para você ter acesso ao hardware, facilita mais ainda. Mas, no nosso caso aqui, a gente só quer ver o valor da temperatura a cada dois segundos. Temperatura e umidade. Beleza? Não dá para exibir muito aqui para vocês, mas a gente pode conversar mais depois. Para quem tiver curiosidade de ver a placa e testar. Para quem quiser testar os comandos em Python, é só me procurar, a gente pode fazer aqui na campus. Eu coloquei nela aqui uma bateria, então dá para a gente andar com ela. E... É isso. Eu deixo o convite aqui para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Então, eu estou iniciando uma comunidade para a gente conversar sobre esses assuntos. Então, quem quiser entrar, é um grupo no Facebook, para a gente começar a conversar. É iniciante. A gente está aprendendo e vamos aprender juntos, que é mais fácil. Então, fica à vontade para entrar lá. A gente vai conversando de forma online, mas caso a gente consiga fazer eventos em eventos, encontrar, a gente pode fazer também presencialmente. Mas a ideia é que a gente comece a conversar e aí que saiam mais projetos assim. Beleza? Vou abrir aqui para perguntas nesse tempo. Vai passar lá. Boa noite, Fábio. Meu nome é Lucas. Tenho uma dúvida com relação à performance no micro. Quando a gente roda o MicroPython, ele cai a performance de operação matemática e tem alteração também nas frequências de SPI ou de 2C? Ou é a mesma frequência do datasheet? Não, as frequências, esses drivers, eles são feitos em baixo nível. Então, eles mantêm. Geralmente, eles usam o hardware do próprio microcontrolador para fazer essa rotina, que é o que eles sabem fazer. Mas em relação à performance, sim, como é interpretado, ele é um pouco mais lento do que o compilado. Mas existem alguns recursos que eles compilam e já executam em máquina. Então, é bem próximo aí do compilado. Se eu precisar de mais performance, eu posso usar o C direto? Isso, aí você vai em uma camada mais baixa e você pode escrever seu driver. Dá para fazer isso. Mas vale um teste de performance. Para aplicações específicas, talvez o MicroPython, mesmo entrando nas camadas mais abaixo, você não vai atender. Mas aí vai depender de caso a caso. Obrigado. Mas outra coisa que a gente não conseguiu mostrar aqui, devido à conexão com a internet, é os recursos que o Python vai trazer para você fazer aplicações de conexão. Que isso facilita bastante. Talvez o grande diferencial, usando placas com Wi-Fi, é você conseguir trabalhar de uma forma mais fácil com dados. Então, ler os dados e mandar para a nuvem, fazer protocolos, por exemplo, MQTT. Esse é um diferencial bacana que a linguagem traz e facilita. Lógico, a linguagem C também você consegue fazer, mas aí tem que ter um trabalho, um esforço maior. Na questão de microcontroladores, eu me lembro que quando lançou o Arduino, uma das grandes sacadas foi que ele poderia usar, ele conseguiria entender a linguagem por meio de blocos de montagem. E que tinha programas que podiam funcionar. Esse, o microcontroladores, esses aí que foram lançados agora, eles vão conseguir ler ou não? É. A linguagem de blocos, na verdade, é uma interface que você coloca acima, depois ela vira um código. Então, depende do seu compilador, a sua interface gráfica, que vai montar isso daí e vai gerar. Mas a ideia aqui, nessa aplicação com o MicroPython, é você não precisar dessas ferramentas e usar as facilidades do Python. Mas você usando, por exemplo, a MicroBit, você tem blocos tipo Scratch, que é fácil, você puxa e arrasta e facilita também. Mas para aplicações mais complexas, com bastante, igual a gente falou aí, de internet, dados, leitura, protocolos, blocos, eles talvez não ajudam. Só se você tiver um bloco específico que faz, por exemplo, protocolo MQTT. Mas dá para fazer. Mas aí você vai fazer esse bloco transformar na linguagem de máquina depois, no processo. Mais dúvidas? Então, é o seguinte, eu deixo aí para vocês o incentivo, talvez não como aplicação final, mas como estudo. Para quem quer aprender Python, é interessante porque você vê o resultado fisicamente ali. Diferente no PC, você consegue fazer aplicações, mas quando você vê algo físico tendo vida, você dá mais motivação para fazer mais. E aí, como o Python é uma linguagem bacana de se aprender, vale a pena dar uma estudada. Os hardwares que a gente apresentou aqui não são caros, então vocês conseguem achar facilmente. E aí a ideia é trocar ideia e aprender. Beleza? Obrigado. Contato, fique à vontade aí para a gente conversar. Valeu.